Que já passei aí muitas horas jogando Assassin's Creed Mirage Já terminei o jogo e tô praticamente com o mapa inteiro completo em todas as suas atividades Faltando uma ou outra coisinha pra platina Nesse vídeo extremamente extenso, eu sei Eu quero te trazer a mais minuciosa análise que você vai ver hoje Espero que você goste e consiga definir se Assassin's Creed Mirage vale ou não vale o seu tempo Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no canal Te receber toda vez é uma delícia E se for a sua primeira vez aqui, fique à vontade, se acomode, explore os conteúdos do canal E se curtir, sinta-se convidado também a fazer parte da família se inscrevendo ainda hoje Você já é muito querido aqui Graças a Ubisoft Brasil, a qual eu agradeço demais Eu tive acesso ao game alguns dias antes do lançamento Pra produzir este e tantos outros conteúdos que vocês vão ver por esses dias aqui Esteja preparado pra uma avalanche Porque eu tenho dormido quase que 3, 4 horas por dia Pra me dedicar ao game e produzir o que você merece ver com qualidade Espero que você goste Antes de qualquer coisa, é importante dar aquele recado básico pra galera do Se elogiar é passar pano E pra galera do se criticar é ingrato por ter recebido o game Pessoal, essa análise eu procurei ser o mais imparcial possível Não tem sentimentalismo, não tem mimimi, não tem frescura, passada de pano ou qualquer tipo de rage Eu vou trazer aqui os fatos pra vocês O que for ruim, eu vou falar O que for bom, eu vou falar também E fora os pontos técnicos, cada opinião dada aqui é completamente passiva de você concordar ou não concordar Porque nas opiniões, eu vou falar sobre visões pessoais que eu tive durante a minha experiência E isso pode mudar muito, né? De jogador pra jogador Isso precisa ficar claro, porque muita gente assiste meus vídeos e leva pro coração algumas opiniões que eu dou E as coisas não são bem assim, né? Eu procuro sempre ao final das minhas análises comentar que a opinião final é sempre você que vai dar depois de jogar Então, que esse vídeo seja simplesmente um norte pra você Que consigamos tirar suas dúvidas E se alguma coisa não ficar claro tal como você gostaria Pode me perguntar nos comentários que eu vou te responder Pra quem já viu o preview que a gente fez no canal Dividido em três partes aí Após um teste remoto Caras, saibam que muitas coisas daquelas informações estarão aqui, tá? Mas dessa vez, de uma forma mais robusta e detalhada Nós temos atalhos também em todo o vídeo Caso você queira pular pra alguma parte do seu interesse Dá uma olhada na barra de reprodução ou mesmo na descrição, tá? Mas se eu puder te pedir algo, mano Que seja ver o vídeo completo pra entender todo o contexto E absorver as informações corretamente Bom, pessoal, já inicio falando a real pra vocês, tá? Mirage é um jogo que vai dividir opiniões Honestamente, quase todos os títulos da franquia fazem isso, né? E aqui, isso não vai ser exceção Se você for pra ele querendo um RPG Saiba que ele não é isso Se você for pro game querendo 100% dos clássicos Ele também não é isso Durante a experiência, eu me senti jogando uma mistura dos dois mundos E isso precisa ficar claro aqui hoje, tá? Sabendo que Mirage seria originalmente uma DLC do Valhalla Já presumíamos que o jogo não seria feito do zero Com assets completamente novos E hoje eu consigo afirmar pra vocês essa questão Existem muitos assets de Valhalla aqui O caminhar, o correr, a escalada, o parkour E muitos dos movimentos no geral Vem de lá com mudanças pontuais Que foram redesenhadas pra que pudessem entregar o que eles queriam Mais à frente eu vou explicar tudo em detalhes e imagens também Mas saiba já no começo dessa análise Que muitas pessoas vão se sentir jogando Em alguns aspectos, né? O que pareça ser uma evolução técnica do Valhalla Homenageando os primeiros games da franquia Ou seja, um jogo que foca no cerne do que fez muita gente amar a saga Furtividade, assassinos versus templário No caso aqui, oculto versus ordem, né? Iniciação da irmandade Missões de perseguição e pesquisa Parkour Finalizações sem ser visto Esse tipo de coisa, tá ligado? Se você curtia esse tipo de coisa na franquia Então você tá tranquilo porque temos tudo isso aqui E pra quem sente falta, né? Desses elementos nas últimas entradas da franquia É possível que com Mirage você se sinta satisfeito nesses quesitos Quando eles dizem voltando às origens Ou homenagem aos primeiros games, né? É sobre isso Ou seja, esses elementos que eu comentei que estão de volta E que foram se perdendo aí nos últimos anos Como já é de costume nas análises do canal Eu vou começar tirando o elefante branco da sala Não! Esse jogo não é um game inovador O seu foco, pessoal, é nostalgia, tá? Durante toda a nossa cobertura aqui Por quase um ano a gente repetiu a mesma coisa Mas sempre vejo comentários, né? De pessoas que ainda esperam de Assassin's Creed Mirage Um jogo full nova geração Um jogo recheado de elementos novos nunca antes vistos na franquia E não, pessoal! Repetindo o que já falamos muitas vezes Não é! Mirage é um jogo que tem como abordagem, né? Dá aí aos mais saudosistas na franquia Um alívio, um ar nostálgico Depois de tantos anos jogando games focados em RPG de fantasia Assassin's Creed Mirage Ele nasceu de uma DLC de Valhalla E acabou aí por se tornar algo mais ambicioso Um projeto maior Virando um título separado Meio que nos moldes de Miles Morales Para a Marvel Spider-Man de 2018, tá ligado? O game foi desenvolvido pela equipe da Ubisoft Bordeaux A mesma responsável pela DLC Ira dos Druidas Em Assassin's Creed Valhalla E a ideia do game Era sair um pouco É, né? Sair um pouco do RPG de fantasia em mundo aberto Para algo mais dos primeiros jogos Algo mais compacto E por ser um game com duração menor que as últimas entradas da saga O preço do jogo também é menor Ele acabou se tornando aí o jogo mais acessível no lançamento Se comparado aos títulos anteriores no mesmo período Mirage não é um game full nova geração Como eu falei agora há pouco Ele tá disponível para Playstation 4 Xbox One Xbox City Playstation 5 E PC Todo mundo vai ter acesso ao game Seja na antiga ou na atual geração Inclusive nós fizemos um vídeo que vai ser disponibilizado no canal ainda hoje Mostrando como que tá a performance do jogo Usando como exemplo um Playstation 4 base Fica ligado para tirar essa dúvida também, tá? Atualmente nos consoles O jogo tá custando aí aproximadamente R$239,90 na sua versão base E R$299,90 na Deluxe Edition Que traz consigo aí alguns mimos como trilha sonora digital, né? O artbook do jogo e um set completo Homenageando o game que serviu como base para Assassin's Creed um dia existir Príncipe da Pérsia Nesse set nós temos o traje do príncipe, a adaga do tempo, espada e skins para montaria e ave também É importante citar que para Xbox e PC Os jogadores ainda tem a possibilidade de não comprar o game E ainda assim jogar a versão mais parruda no lançamento através da assinatura Ubisoft Plus Pode ser interessante, avalia aí Para os colecionadores de mídia física Elas estão sendo vendidas no Brasil E os links para compra, caso você tenha interesse Eu vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado também Se o YouTube permitir, né? Porque tem essa também agora Para fechar, sim, existe uma versão do jogo não comercializada no Brasil Que é a Collector's Edition Que traz consigo muita coisa legal Como a cópia física do game Um talismã em tamanho real para uso O steel case do jogo está muito lindo Um mapa de Bagdá E claro, né? Uma estátua lindíssima do Bassin Que aqui está usando o traje de aprendiz Como eu falei, esse produto não é vendido no Brasil Mas se você tiver interesse Procure a Send Shipments Collectors no Instagram Que eles trazem, né? Esse tipo de coisa por um preço mais acessível, né? Eles enviam de Portugal para cá E eu já peguei muitas coisas com eles E eu acredito, eu confio Tudo vem bonitinho Deem uma olhada lá O link também está no comentário fixado Sobre o enredo de Assassin's Creed Mirage Obviamente eu não vou falar muita coisa Para que você não tenha, né? A sua experiência comprometida Mas o que eu posso dizer É o que vocês basicamente já sabem, né? O jogo, ele se passa na antiga Bagdá do século IX A era de ouro aí da região, né? Em 861 d.C. Alguns anos antes dos acontecimentos de Valhalla, né? E aliás, em Valhalla Nós acabamos conhecendo o personagem principal desse jogo Que é o Bassin Lá nós vimos ele pela primeira vez Como um mestre assassino dentro da Irmandade E em Mirage Nós vamos entender como ele chegou nesse posto Começamos o jogo com um Bassin ainda jovem Inexperiente Mas muito bom em roubar coisas Assim como em Aladim Talvez, né? Tenha sido aí uma referência Tal, sei lá O Bassin é um ladrãozinho Nas ruas de Ambar Uma província bem próxima de Bagdá E desde muito cedo Ele sofre aí pesadelos Onde um Jin, né? Tá à espreita esperando para atacá-lo Logo no início do jogo Rola uma parada Que faz com que esses pesadelos Fiquem ainda mais constantes Onde o Bassin passa a ver, né? O Jin Até mesmo durante o dia É nesse ponto Que nós somos apresentados a Roshan E a gente já percebe Que desde sempre O Bassin tem um certo respeito Pelos ocultos Uma admiração E um desejo enorme Por fazer parte daquilo O destino já traçado Faz isso acontecer Né? Em um determinado momento do game E tal E então, né? Após aí um árduo treinamento E uma iniciação muito da hora Por sinal O jogo realmente começa de verdade Nos dando acesso a Bagdá O Bassin agora Um iniciado dentro da ordem Um mapa Para a gente poder Explorar bastante Cara É bem legal A ordem dos anciões Ela está Enraizada Né? Na cidade dourada E como sempre, né? Eles ficam tecendo aí Maldade Né? Ladainha na cabeça Das pessoas mais influentes Da época A seu favor É o nosso dever Eliminar Né? Essa praga na cidade E ao mesmo tempo Descobrir Quem somos de verdade E os motivos, né? Dessas visões malucas E muito mais Joguem Depois vocês comentam aqui O que vocês acharam do enredo Sobre o gameplay A gente tem muita coisa Pra conversar aqui, tá? A gente vai abordar Muitos detalhes E talvez seja Uma das partes Mais aguardadas Dessa análise Então, sem muita enrolação Bora pro combate De mirage Eu... Carlos, eu vou ser cru e nu Tá? Sem rodeio Sem frescura É... Vamos lá O combate desse game Infelizmente Não é legal Sério Não dá pra defender Não dá pra florear Não dá pra tentar Não A real é essa Enfim, tá? Na época que eu joguei O preview do jogo Eu tava achando Que era difícil E por isso Eu não tava conseguindo Acompanhar e tal Mas agora, né? Que eu já joguei O game inteiro Que eu já entendi Que eu já aprendi O combate Eu posso afirmar Pra vocês Que infelizmente O combate De Assassin's Creed Mirage É o ponto Mais fraco Do jogo Eu já vou explicar Como ele funciona Com todos os detalhes Sem dúvida Mas antes disso Eu tenho que dizer Se eu curti Ou não curti E não Eu não curti Eu entendo A ideia Que eles tiveram E ela realmente É boa Com esse lance De parry Seguido do insta-kill Pós-derrotar A barrinha de defesa Do inimigo É bem parecido Com os primeiros jogos E isso é legal Do combate A melhor parte É essa Do parry Seguido do insta-kill A falha Digamos assim No combate Na minha opinião Ela tá no momento De a gente Atacar os inimigos O famoso bate 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 ali Tá ligado? Primeiro A gente não sente O impacto Das batidas Segundo Os golpes Leves Os inimigos Sequer Tem uma animação De reação A esse golpe O cara Tá levando A lapada Da espada E tá normal Continua na sua Mesma ação A impressão É que você Tá batendo Em nada Já que eles Parecem não sentir Que tão levando Uma surra E isso deixou O combate Pra mim Muito ruim Quando você Lança um golpe Forte Aí funciona Eles sentem Eles tem uma animação De dano E parece sim Que você tá batendo Em alguém Mas convenhamos Que a gente vai usar Mais o ataque leve Do que qualquer outra coisa Por isso Toda vez Em que Se aproximavam De mim Três ou quatro inimigos O lance Realmente era Usar uma bomba De fumaça Pra sair Assassinando todo mundo E terminar aquilo rápido Repito Eu entendo Que o foco Do game aqui Diferente de Valhalla É furtividade E nisso Eles não pecaram Mas se tem combate Se existe a possibilidade De você bater 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 Em alguém Eu acho Que deveria ser Um pouco mais satisfatório É isso Essa é a minha opinião Mas vamos lá Vamos entender Na prática Como tudo funciona O combate De Assassin's Creed Mirage Assim como eu falei No início Ele mescla Ambas as fases Da franquia E vocês vão entender O porquê eu digo isso Mas antes Vamos entender Os comandos Aqui nós temos O botão R1 Do Playstation Ou RB Do Xbox Para executar Todos os golpes Ao invés De fazer Como nos antigos Que era R1 Golpe fraco R2 Golpe forte Aqui é um único botão Ao apertar Esse botão O Bassin Ele ataca Com o ataque básico Ou ataque fraco Se você preferir São ataques rápidos E que não causam Tanto dano Assim nos inimigos Mas eles estão ali Se você segurar Esse mesmo botão O Bassin Então executa O golpe forte Eles causam Mais dano E ao meu ver O ideal É mesclar Entre os dois Quando for necessário Os inimigos Eles podem te atacar De duas formas Eles podem usar Ataques defensáveis Exibidos Com um brilho Amarelo No corpo deles E os indefensáveis Que deixam eles Com um brilho Vermelho Antes da investida Igual a gente Já tinha ali No RPG Para evitar Os ataques Amarelos Defensáveis Você precisa usar O Aparo O Parry Com o botão L1 ou LB Assim que você Aparar o golpe De um adversário Automaticamente Ele entra Em um estado De finalização E apertando O R1 Você executa O cara Na hora Com um único Ataque Existe uma barrinha No inimigo E não é toda vez Que você vai Aparar Que automaticamente Vai liberar O botão Para execução Mas quanto mais Fraco Digamos assim For o inimigo Um único Parry Já libera Isso E você mata Ele ali Na hora Você que jogou Os games antigos Você vai lembrar Que para matar Os inimigos De maneira mais eficaz Era só esperar Que alguém Investisse contra você Então você usava O botão De counter E finalizava Ele em seguida Aqui meio Que a ideia É exatamente A mesma Onde eles Só trocaram O counter Pelo parry Por ser uma mecânica Mais atual Beleza Mas o resultado É igual Aparou O inimigo Pode ser finalizado Na hora Se você quiser Atacar 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 Até matar Como é nos RPGs Você pode Assim como nos jogos Antigos O Basin Vai aos poucos Tirando o life Dos inimigos E ao término Ele usa Um finalizador Um golpe finalizador Entendeu? Ele mescla As duas coisas Você pode Atacando Atacando Igual Os jogos Mais novos Mas a maneira Com que ele faz Isso é igual Os jogos Antigos Depois que Bate 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 Ele vai lá E usa um finalizador Por isso Eu sinto Que o game Ele mistura Os dois mundos No combate Meio que temos Aqui os métodos Antigos De forma Modernizada Usando recursos Mais conhecidos Hoje Como eu citei O counter Pelo parry E galera Seguinte Antes que alguém Já esteja fazendo Bico E Ah é tudo igual Calma É importante Ressaltar Que essa mecânica De stun Pós parry E finalização Após bater São as mesmas De Valhalla Sim Eu estou fazendo Esse vídeo Explicando tudo Do zero De maneira que Até quem não Jogou Valhalla Possa entender O combate Mas se você Já jogou Você já Notou Que é basicamente A mesma Coisa Com finalizações Diferentes Apenas É isso mesmo Para se livrar Dos ataques Vermelhos Indefensáveis Você precisa Só usar A esquiva Do personagem Caso você Não execute A esquiva No momento Certo Cara É praticamente Certeza Que o golpe Ele vai Te pegar E dependendo Do adversário Vai tirar Muita vida Ou te matar Os inimigos Aqui Eles são mais A pegada RPG Do que os inimigos Dos jogos Antigos Eles não vão Ficar ao seu redor Esperando não Dos que eu Enfrentei Eles vinham Para cima de mim Sem muita Frescura E enfrentar um É de boa Enfrentar dois Beleza Mas quando Chegam três Ou quatro Cara O negócio Pegou E a saída Foi sim Meter uma bomba De fumaça No chão E usar Lâmina oculta No máximo Deles Que eu pude Tá ligado Claro Que sair correndo Também Enquanto a bomba Tá ativa É ainda melhor Tá Então Caso você esteja Começando a jogar O game Quando você começar A jogar o game Eu acho que De início O melhor Não é Você tentar Finalizar Todo mundo Porque vai Ter os caras Que você Não vai Conseguir Então Tipo Juntou uns quatro Cinco Em cima de você A melhor coisa É tacar a bomba De fumaça E sair vazado Para se esconder Em algum lugar Seja No feno Naquelas Cabaninhas Em cima das casas Mas É a melhor Pegada Tá ligado Em resumo O combate Permanece Mais próximo Aos do RPG Quanto A ataques Velocidade E investida Dos inimigos Já comenta Aqui o que você Achou do combate Do game Te agrada Não te agrada Tanto faz Ó Independente Da sua opinião A maior questão É saber Se esse vídeo Já merece O teu like Ou se ainda não Né Se sim Mete o like Aí E ajuda O vídeo A ser divulgado Pelo YouTube E dá essa força Pra gente É importantíssimo Que muita gente Possa entender Sobre Mirage Hoje Aproveito Pra te convidar A ser um inscrito No canal Caso você esteja Curtindo o conteúdo E saiba Que a gente Adoraria Ter você Aqui Todos os dias Com a gente Voltando aqui Honestamente Pessoal Embora exista O combate Dentro do game O jogo Ele foi projetado Pra gente Ser furtivo E eles Não mentiram Quanto a isso Em todas as entrevistas Pouco a pouco Eu entendi Que Mirage Instiga você A agir Como um assassino De verdade E eu vou explicar Pra vocês O motivo A começar Pelo próprio Combate Corpo a corpo No qual eu comentei Já agora a pouco Que tira pouca vida Dos inimigos Pouquíssima Mas em contrapartida Todo ataque furtivo Que eu fiz Seja em inimigo Mulambento A inimigos Parrudo Foram hit kill A furtividade É que Ela te favorece Existe no game Uma barra De notoriedade Também E ela não está Ali à toa Se por acaso Você se quer Assassinar um inimigo À vista das pessoas Se alguém ver Você matando Alguém Mesmo que seja Na mocó Automaticamente Você ganha Um ponto Nessa barrinha Com o primeiro ponto Preenchido As pessoas Vão ficar de olho Em você E acredite Mano Eles vão te reconhecer Se você andar Né Dando bobeira Pelas ruas Da cidade Você vai ouvir Muitas vezes Os NPCs Te reconhecendo E dizendo Coisas como Ah Eu acho que Te conheço De algum lugar Ou tipo Você não era Aquele cara Dos cartazes Ei Guardas Tal Mano Eu particularmente Achei isso Muito legal Os NPCs São dedo duro Eles tem você Como um cara Maléfico Ali dentro Por terem visto Você fazendo Alguma coisa errada E eles vão chamar Os guardas Mesmo Isso é muito legal Porque é o jogo Te dizendo Que você precisa Matar Mas na Mocó E sem que Ninguém Esteja por perto Se você não Respeitar isso As pessoas Vão te reconhecer Vão te deduzir E o chão Vai vir a lava Meu amigo Você vai precisar Evitar As pessoas Os guardas Tá ligado Até que o ponto De notoriedade Seja retirado O melhor A se fazer Né É andar Pelo telhado Coisa que aqui É completamente Possível E mais a frente Eu vou explicar melhor Para diminuir Esses pontos De notoriedade Você pode subornar Arautos Ou mesmo Remover os cartazes Pregados por toda a cidade Com o segundo ponto Preenchido Fora os NPCs Dedo duro da cidade Os guardas Com arco e flecha Vão investir Para cima de você E por fim Com o terceiro ponto Preenchido Imagine algo Como as 5 estrelinhas Do GTA Geral vai estar A sua procura E passar desapercebido Vai ser ainda Vai ser ainda mais Com o terceiro ponto De notoriedade Que eles te mandam Um guerreiro Muito parrudo Meio que um Mercenário Mas não é isso É um guarda Diferente dos demais Para te caçar E meu Ele é impossível Dá para matar? Dá Existe até um desafio Para você matar 10 desses caras E é complicado Eu consegui matar um Assim Mas na cagada E nada funciona Contra ele Saca? One hit kill Não funciona contra ele Defender Os parrys São mais difíceis É complicado Então o melhor A se fazer É sempre Estar ali Retirando cartazes Esse tipo de coisa Para sua notoriedade Não ficar No terceiro ponto Bom Já que o assunto É furtividade Obviamente A gente ia falar Da polêmica O foco assassino Sim Eu usei E eu gostei Muito Da mecânica Galera Como ela foi projetada Qual a desculpa Canônica Que a Yobi Deu Para esse evento Estranho É outro assunto Mas acreditem O negócio É útil Demais Se eu disser Para vocês Que ele não é Eu estaria mentindo Se você está chegando Agora no canal E não sabe O que é O foco assassino Resumo É uma nova mecânica Adicionada Nesse game Que permite derrotar Até 5 inimigos Com um One hit kill De forma Bem rápida Primeiro É preciso preencher Essas barrinhas Que você está vendo No HUD Da tela E para isso Basta fazer Vários assassinatos Furtivos A cada novo assassinato Mais e mais Essa barrinha Vai sendo preenchida Cada gominho Cada gominho Representa Um inimigo A ser finalizado Com a mecânica Para executar A mecânica Num todo Você só precisa Pressionar o R3 E o jogo Vai te mostrar Os inimigos Para marcar Dica Marque os inimigos Em uma sequência Em uma ordem Inteligente Ou seja Que o último inimigo Ele esteja longe Da vista De outros Porque você Vai parar O ataque Nele E se tiver próximo De um inimigo Qualquer Que tenha sobrado Vai acontecer Isso aqui Viram? Eu matei Uma galera Mas o meu ataque Terminou Diante de Outros inimigos Consequência Eu tive que entrar No combate Corpo a corpo Afinal Em um dos ataques Eu estava Numa missão Galera E eu usei Imediatamente Mais que no susto Do que por Vontade própria Quando eu Caí Do nada No meio De um monte De inimigos Inclusive Do alvo Que eu precisava Matar Foi a minha Saída de emergência Cara Então O meu veredito Final Quanto a mecânica Agora que eu Testei E conheço É que sim Funciona É interessante E sim É verdade É apelona Também Independente Disso Eu continuo Pensando Que eles poderiam Ter feito Isso De maneira Diferente Visualmente Falando De uma forma Que não fosse Esse teleporte Onde Segundo os diretores Representa A limitação Do ânimos Mais atual Vai entender Para melhorar A justificativa Que eles deram Notem que A cada Ataque A tela Meio que Dá uma Bugadinha A gente Ouve um Barulho Zoado Como se O ânimos Estivesse Mesmo Tendo Uma pane E tal E é isso Galera Repito Divertido E muito Útil O negócio É A maneira Com que Fizeram Aí É outra Coisa Ah Antes Que eu me Esqueça Também É possível Assoviar Para chamar A atenção Dos inimigos Até um Local Específico Onde você Consiga Finalizar Ele E esconder O corpo Ao mesmo Tempo Depois Como vocês Estão Vendo Aqui É possível Pegar O corpo E jogar Em algum Lugar Um detalhe Que eu preciso Comentar Aqui com Vocês Sobre a Inteligência Artificial Dos bonecos Era que Na minha Build De testes Quem viu O vídeo Vai se Lembrar Que eu Falei Não ser Muito Bacana Mesmo Eu estando Com notoriedade Eu passava Na frente Deles E nada Acontecia Bom Agora Com a Versão Final Eu entendi Que eles Só vão Realmente Vir Para Cima Quando Eu Estiver Com Nível Mais Alto Os Níveis Menores Eles Atacam Sim Mas Quando Somos Dedurados Pelos Outros NPC Ao Menos Foi o Que eu Pude Entender Se Eu Estiver No Nível 3 De Perseguição Chegar Na Frente Deles E Ficar Ali Parado Moscando Eles Vão Me Notar E Virão Para Cima Igual Vocês Estão Vendo Aqui A IA Mas Pelo Menos O Básico Que Eu Não Vi Ela Fazer Na Build De Testes Aqui Está Fazendo Caso Vocês Notem Interações Não Adequadas Ou Falhas Na IA Por Favor Comentem Aqui Porque Mesmo Na Versão Final Eu Notei Uma Outra Coisinha Que Não Faria Muito Sentido Sabe Momentos Em Que O Inimigo Teria Que Te Ver E Ele Não Ver E Olha Que Aqui A Gente Consegue Até Enxergar A Visão Que O Inimigo Está Tendo Quando A Gente Ativa A Visão De Águia Mas Ainda Assim Não Está 100% Todavia Essa Questão Aqui De Eles Atacarem Ou Não Atacarem Eu Acho Que Eu Entendi O Melhor Do Mundo Seria Com Qualquer Nível De Notoriedade Eles Já Virem Para Cima Mas Não É Assim Galera O Após A Ubisoft Dizer Que Estavam Buscando Naquele Game Alguma Inspiração Eu Me Lembro Que Quando Eu Li Aquilo Eu Fiquei Também Extremamente Eufórico Assim Como A Maioria De Vocês Mas As Coisas Foram Sendo Apresentadas Aos Poucos A Gente Foi Vendo Que Não Era Bem Aquilo E Agora Que Eu Testei Eu Posso Afirmar Para Vocês Que O Parkour Desse Game É Exatamente O Parkour De Assassin's Creed Valhalla Com Algumas Modificações Positivas Algumas Animações Ali E Tal Primeiro Eu Senti Que Ele Está Levemente Mais Veloz E Isso Não É Algo Extremamente Significativo Mas Sim Está Um Pouco Rápido Pelo Menos Se Comparado Ao Da Trilogia Eu Falei Isso Até Para Um Amigo E Ele Achou Que Continua Lerdão Por Isso Que Eu Falo Que Algo Bem Sutil Foi A Percepção Que Ele Teve Olha Só Nessa Captura Aqui Isso Para Mim Está Mais Veloz O Segundo Ponto É Que Assim Como Em Unity Onde A Gente Pode Facilmente Atravessar A Cidade Inteira Só Pelos Telhados Aqui Eu Senti Que Também É Possível Se Você Subir Num Telhado Em Bagdá E Quiser Para Isso O Que Faz O Parcour Brilhar Aqui É Um Level Design De Bagdá Te Proporcionando Isso O Tempo Todo Essa Na Minha Opinião É A Maior Graça No Rolê Do Que As Movimentações Os Assets Do Personagem Propriamente Dito Sabe O Fato De Você Sempre Estar Vendo Algo No Cenário Te Implorando Para Caminhar Por Cima Dele É O Opinião Repito Um Dos Pontos Mais Altos Aqui Na Verdade Para Mim O Segundo Ponto Mais Incrível Seguido Da Fortividade Em Primeiro Lugar E Por Isso Eu Digo Que Mesmo Sendo O Parcour De Valhalla Com Melhorias Aqui Nós Podemos Fazer O Que Lá Em Valhalla A Gente Não Conseguia Já Que O Escopo Do Valhalla Era Descampados Lugares Extremamente Abertos E Com Poucas Construções Aqui Em Mirage As Paredes Elas São Bem Próximas Umas Das Outras Existem Vários Locais Que Facilitam A Escalada E Algo Que Precisa Ser Mencionado Aqui É Exatamente Isso A Escalada Diferente Da Subir Em Todos Os Lugares E Eu Achei Bem Interessante Eles Terem Resgatado Isso Mostrando Que Para Subir Em Um Lugar A Gente Tem Que Escolher Bem Onde Por As Mãos Não Encontrei Algum Lugar Que Seja Assim Muito Difícil Tal Pá Meio Que Eu Consegui Subir Onde Eu Queria Mas Sempre Usando Os Ângulos Que O Jogo Permitia Coisa Que Na Trilogia RPG Não Era Assim Não Existia Você Subia Qualquer Lugar De Qualquer Jeito Para Finalizar Pessoal É Isso Imagine O Parkour De Valhalla Com Uma Velocidade Timidamente Maior Mais Fluida Uma Cidade Inteira Te Possibilitando O Uso Dessa Mecânica E Com O Retorno Da Escalada Quebra Cabeça Este É O Parkour Desse Jogo Sinceramente Pra Mim Tá Bom Pra Caramba Seu Único Defeito E Que Uma Porrada De Gente Vai Ficar Pesando Em Cima Pra Sempre É Um Fato Dele Não Ser O Parkour De Unity Porque Muita Gente Acreditou No Que A Ubi Comentou E Ficaram Magoados Até Agora Por Não Receberem O Que Foi Prometido Eu Não Critico Vocês De Verdade Mesmo Mas Para mim Este É O Único Motivo Para Reclamar Desse Parkour Do Resto Meu Não Há O Que Reclamar Pessoal Na Moral Tá Muito Bom Tá Muito Fluido E Cara Se Você Jogou Origins Odyssey Valhalla Aqui Você Tem O Melhor Dos Três Sinceramente Saindo Um Pouco Dos Vocês Se Lembram Que Nos Primeiros Assassins Principalmente Na Saga Ezio A Gente Tinha Como Roubar Muita Grana E Farmar Um Valor Absurdo Usando Simplesmente Os Cinco Dedos Recentemente Nós Fizemos Algumas Lives Da Saga Ezio E Foi Muito Louco Farmar Uma Graninha Usando Dessa Mecânica De Roubo Em Assassin's Creed Mirage A Mecânica Está De Volta Mas Não Como Era Não É Possível Roubar Todo E Qualquer NPC Como Na Saga Ezio Para Saber Qual NPC Tem Ou Não Moeda Dando Sopa Você Precisa Usar Visão De Águia E Ao Identificar Alguém Ir Até Ele E Esperar Uma Opção Aparecer Na Tela Quando Essa Opção Aparecer Apertar O Comando E Então Um Minigame Um QTE Vai Surgir Para Você Fazer Onde No Tempo Certo Se Você Fizer No Tempo Certo Conseguir Furtar A Pessoa Caso Você Erre Esse QTE O Melhor A Se Fazer É Sair Correndo Do Lugar Porque O NPC Vai Notar Que Sofreu Uma Tentativa De Roubo E Vai Começar A Gritar Alertando Os Guardas Chamando Os Guardas Falando Sobre Você Sinceramente Eu achei Interessante Esse lance De Tentativa E Erro Porque Traz Mais Realismo Para O Negócio Uma Certa Dificuldade Lá Na Saga Ezio Embora Seja Mais Fácil É Muito Irreal O Que Acontecia Lá Mas Ainda Assim Eu Prefiro Da Saga Ezio Por Ser Mais Fácil Por Conseguir Farmar Uma Grana Absoluta Mesmo Sendo Algo Que Não Aconteceria Na Vida Real Caso Você Não Queira Esse Minigame Para Roubar As Pessoas É Possível Você Desabilitar Isso Nas Configurações Do Jogo Igual Nós Fazíamos No Valhalla Para Desabilitar O QTE De Assassinato Furtivo Lembra Disso Se Você Quiser Você Pode Eu Sei Que Muita Gente Não Curtia Aquela Parada Nos Jogos Clássicos Mas Hoje Eu Avalio Como Algo Que Realmente Faz Parte Do Que É Ser Um Assassino De Verdade Saca As Missões De Escuta E Perseguições Estão De Volta Para Descobrir Quem Era O Alvo Eu Tive Que Ouvir Algumas Conversas E Foi Ouvindo Elas Que Um Trecho Da Investigação Avançou Existem Escutas Para Você Ficar Dentro De Feno Como Vocês Viram Existem Escutas Para Você Ouvir Sentado Em Um Banco E Como Eu Falei Aquelas Missões De Perseguição Silenciosa Que A Gente Vai Acompanhando Por Cima No Telhado E Cara Eu Tava Bem Ferrujado Porque Eu Fui Detectado Várias Vezes Mas É Muito Legal Poder Voltar A Fazer Esse Tipo De Coisa As Ferramentas Do Personagem São De Longe As Melhores Companhias Que Você Vai Ter No Jogo Inteiro E Se Vale Uma Dica Procure Aperfeiço O A Zarabatana Para Deixar Vários Inimigos No Sono No Veneno Ou Mesmo Na Loucura Como Um Clássico Assassino Sempre Fez Nos Jogos Antigos A Bomba De Fumaça Que É Excelente Para Usar Em Momentos De Furtividade Como Também Distração Distrair Os Inimigos Durante Uma Fuga Armadilha Que Eu Usei Bastante Durante O Gameplay Porque Os Inimigos Caem E Facilitam A Finalização Em Seguida O Criador De Barulho Como O Próprio Nome Diz Ele Serve Para Distração Dos Inimigos E Por Fim As Minhas Favoritas As Facas Arremessáveis Que Me Permitem Finalizar Os Inimigos De Forma Sorrateira E A Distância Que É O Melhor Cada Uma Dessas Ferramentas Possuem Melhorias Muito Significativas Que Vocês Podem Ver Nessa Tela E Mostrando Exemplos Práticos Já Produzido No Canal E Logo Logo Tá No Ar Pra Você Que Não Curtiu O Lance Do Foco Assassino Meu Vai Por Mim Essas Ferramentas Substituem Tranquilamente Aquela Mecânica A Ponto De Durante O Gameplay Você Nem Lembrar Que Ela Existe Tem Hora Fato Cada Ferramenta Nela Pode Ser Acessada Pela Roda De Seleção E Usando O L2 Você Mira Com O R2 Você Lança Ou Dispara A Ferramenta Que Você Selecionou Pra Ajudar O Jogador Em Momentos Críticos Onde A Gente Tem Que Pensar Rápido Existe O Saque Rápido Nele A Gente Tem Pré Definido Alguns Botões Pra Que Consigamos Ativar A Ferramenta De Maneira Bem Rápida Jogando Ela No Chão É Possível Usar Dessa Maneira A Bomba De Fumaça Armadilha E O Criador De Barulho Eu Particularmente Usei Muito Principalmente A Bomba De Fumaça Quando Eu Tava Ali No Perrengue Com Vários Inimigos Vindo Atrás De Mim Principalmente Em Momentos De Finalização De Missão Que A Gente Termina A Missão E O Jogo Fala Saia Desse Lugar Nisso Eu Nem Ligo Se Os Caras Estão Me Vendo Ou Não Eu Saio Correndo Vem Uma Multidão Atrás É Só Jogar Uma Bomba De Fumaça No Chão Meu Já Era Os Cara Fica Para Trás Este É O Inventário Do Game Finalmente Eu Posso Mostrar Para Vocês O Inventário Do Jogo Pessoal É Isso Aqui Que Vocês Estão Vendo Muito Bonito Dá Para Ver O Person Né Centralizado Como Nos Games Anteriores Também Mas Todo Esse Lance Da Areia Passando Aqui Eu Acho Muito Legal Bom Primeira Coisa Que Eu Quero Mostrar Para Vocês É A Questão Do Traje Nós Temos Aqui Traje E Nós Temos Aqui Figurino Lembrando Que Traje Espada E Adaga Possuem Atributos Únicos Estão Vendo Aí Aqui Da Adaga Aparagens Causam Mais Dano De Defesa Espada Após Uma Paragem Bem Sucedida Ao Próximo Ataque Causa 50% De Dano E Aqui No Traje Inimigos Ouvem Nada Quando Você Está Usando Cada Gear Dessa Como Vocês Estão Vendo Aqui Cada Uma Tem O Seu Atributo As Adagas Os Trajes Vou Detalhar Cada Um Deles Fiquem Tranquilos E Como Conseguir Tudo Bonitinho Fiquem Suave Aqui Pessoal Em Figurino É Aquilo Que A Gente Já Tinha Comunicado E Falado Com Vocês Outras Vezes Né Né Basicamente São Trajes Que Você Veste Mas Não Muda Os Atributos Olha Ali Quando Você Equipa Um Figurino Você Modifica O Que A Aparência Dele Mas Não Né Modifica As Vantagens Do Traje Ou Seja Eu Estou Aqui Utilizando Por Exemplo Eu Adoro A Aparência Desse Daqui Eu Acho Lindo Demais Só Que É Só A Aparência Os Atributos Eu Continuo Utilizando De Quem Do Traje De Iniciado De Alamute Entendeu Uma Coisa Que Vocês Tinham Me Perguntado Era Sobre Aquela Questão De Existir Mesmo Ou Não Né Alguns Trajes Específicos Para Missões Existem Pessoal Tá Por Exemplo Esse Traje Esse Traje São Trajes Específicos Para Você Poder Concluir As Suas Missões E Aqui Pessoal O mestre assassino Assim Como Na Aquela Build Que Nós Tínhamos Testado Sim Na Versão Final Não Passa De Um Figurino Tá Tá Aqui O Figurino Talismã Olha Aí Os Talismãs Alguns Talismãs Você Tem Para Comra Tá Em Mercadores Como Este Este Aqui E Tal Olha Que Legal Do Prince Of Persia Né Da Para Caramba E Outros São Que São Talismãs Que Simbolizam O Status O Nível Do Seu Personagem Dentro Da Irmandade Por Exemplo Nós Temos Aqui O Talismã Do Aprendiz Nós Temos O Talismã Do Novato Nós Temos O Talismã Do Discipulo O De Assassino E O Mais Parrudo De Todos Na Minha Opinião É O Talismã Do Mestre Assassino Cada Vez Que Você Sobe De Nível Você Ganha Um Talismã Desse Aqui E É Muito Bonito Para Finalizar Nós Temos Aqui A Tintura Dos Trajes Olha Aí Algumas Tinturas Você Consegue Comprando Em Mercadores Outras Fazendo Missões Secundárias Missões De Contrato A gente Já Vai Falar Sobre Isso Daqui A Pouquinho E Todas Elas São Separadas Por Traje Olha Traje De Rostan Traje Da Rebelião Zanjo Olha Que Bonito Que Fica Nessa Cor Olha Esse Traje É Galera Fiquem Ligados No Canal Que Eu Vou Explicar Tudinho Para Vocês Saindo Aqui Nós Temos A Bolsa Eu Não Vou Entrar Na Bolsa Porque Dentro Pode Ter Algum Spoiler Para Upar Os Trajes Para Upar As Espadas Você Utiliza Esses Materiais Esses Materiais Eles Também Podem Ser Comprados Nos Mercadores E Você Ganha Também Em Baús Ou Missões Que Você Vai Completando Pelo Mapa Aqui Em Cima Pessoal A Gente Tem Um Menu Por Nome Investigação Mas Eu Não Vou Entrar Nesse Cara Porque Definitivamente Tem Spoilers Violentos Lá Dentro Todo Mundo Já Está Descoberto Lá E Vocês Vão Ver O Rosto De Personagens Que Não É Interessante Vocês Vê Agora E Vê Só Durante O Seu Gameplay Propriamente Dito A Árvore De Habilidade De Assassin's Creed Mirage Galera É Muito Importante Porque Diferente De Outras Árvores Que É Lotado De Coisa E Você Fica Definindo O Que Você Quer Lembra De Val Hala Gigantesco Tal Aqui São Poucas Habilidades Porém Cada Uma Dela Impacta Diretamente No Seu Gameplay Você Tem Três Árvores A Fantasma Trapaceiro E Predador Sendo Essa Aqui Focada Em Visão De Águia E Também Na Águia Drone Tá Vendo Aí Olha Aí Inimigos Vão Você Vai Marcar Automaticamente Os Inimigos Isso É Muito Legal Existem Essas Três Habilidades Aqui Pra Você Habilitar E Permitir Que Você Consiga Todas As Ferramentas Do Jogo Sem Habilitar Isso Aqui Você Não Consegue Essa Daqui Eu Uso Muito Porque É A Recuperação De Faca Acredite Você Tem Poucas Facas Para Usar Então Quanto Mais Você Matar O Inimigo E Chegar Próximo Dele Para Poder Coletar Você Vai Estar Sempre Safe Assassinato Em Cadeia Mata Um Aqui Manda A Faca Arremessável No Outro É Muito Importante Caso Você Escolha Alguma Que Não For Do Seu Interesse Ou Você Viu Que Puts Mano Escolhi Errado Você Tem Ali O Botão Redefinir Para Você Poder Pegar O Ponto De Habilidade Não Serão Redefinidas São Essas Três Aqui Por Conta Do Seu Das Suas Ferramentas A Capacidade De Ferramenta Extra 1 2 E 3 A Partir Do Momento Que Você Escolhe Você Não Pode Mais Redefinir Galera Olha Eu Poderia Falar Para Vocês Qual A Melhor E Vai Surgir Um De Vídeo Sobre Isso Na Internet Quem Sabe Até Eu Faço Mas Sei Lá Pega Tudo Pega Tudo Porque Vai Ajudar No Seu Gameplay Você Só Não Vai Pegar Ou Só Vai Retirar Redefinir Tirar O Ponto De Habilidade Se Você Quiser Uma Dificuldade Extra Porque Realmente Cada Habilidade Que Você Pega A Ideia É Você Ficando Mais Forte Você Tendo Mais Opções Para Poder Jogar E Só acredito Que Você Tiraria Isso Aqui Numa Ocasião Onde Você Quer Ter Mais Dificuldade No Game Mas De Início Eu Aconselho Vocês A Pegar Tudo O Códice Cara Não Vou Entrar Mas Basicamente O Códice Ele É O Discovery Tour Que E Quando Nós Entramos No Mundo Para Você Descobrir Onde Estão Né Essa Esses Pontos Para Liberar Algo No Códice É Isso Aqui Ó Deixa Eu Pegar Aqui Aqui Tá Vendo Aqui Ó Local Histórico Aqui Em Local Histórico Você Vai Lá Vai Ter Um Glitzinho Do Animus Digamos Assim Você Vai Interagir Com Ele E Aí Você Vai Liberar Alguma Opção Dentro Do Códice Galera Sobre Os Gráficos De Assassin's Creed Mirage O Que Eu Posso Dizer Para Vocês É Que Ele Tem Altos E Baixos Tá Como Sempre A Ambientação Que A Ubisoft Faz É Um Negócio Muito Absurdo Que Você Literalmente Consegue Eles Conseguem Fazer Com Que Você Entre Para Dentro Dos Games Pelo Cuidado Com Serem Ali No Jogo Tão Bem Feitos Você Acaba Acreditando Que Era Mesmo Daquele Jeito O Estudo Que Eles Fazem Enfim Mano Não Há O Que Reclamar Da Ambientação Desse Jogo O Pôr Do Sol Em Bagdad É Lindo A Noite Fica Ainda Melhor Mas Entenda Que É A Engine Da Ubisoft Tá Aqui Não Vai Ter Nada Tão Avançado Graficamente Diferente Do Que Você Já Viu Da Trilogia Beleza Tecnicamente Falando Nós Estamos Vendo Aqui A Mesma Engine Usada Em Origins Odyssey E Valhalla E Se Você Tá Esperando Algo Tipo Fotorrealístico Tipo Como Um Forte Solis Não É Isso Aqui É A Engine Da Ubisoft E Dentro Da Engine Deles O Cenário Que Eles Fazem É Absurdo Gostou Achou Bonito Origins Achou Lindo A Coloração Do Próprio Odyssey Achou Os Descampados Verdes Do Valhalla Bonito Aqui Você Também Vai Achar O Que Eles Fizeram Com Bagdad Muito Bonito Dito Isso Pessoal A Minha Ressalva Ela Vai Pros Personagens Tá Que Já É De Costume Na Engine Atual Da Empresa Ser Um Ponto Fraco Constante Em tudo Quanto É Lançamento Deles Na Geração Passada Que Usou Essa Engine Pra Tudo A Modelagem Dos Personagens A Modelagem Elas Estão Boas Tá Ou Seja Aqui Eu Não Notei Nenhum Personagem Deformado Como Eram As Modelagens Inseridas Nas Crianças De Valhalla E Eu Sempre Vou Usar Esse Exemplo Porque Realmente Ali Foi Uma Prova De Como Uma Modelagem De Personagem Pode Nada Bizarro Como Isso Muito Pelo Contrário A Modelagem Dos Personagens Em Si Né Seja Em Coadjuvantes NPC Ou Nos Personagens Principais Elas Estão Bem Feitas Nota Se Uma Textura Ainda Mais Caprichada Que Os Jogos Anteriores Em Game Mas Infelizmente Né A Questão Da Resalva Que Eu Tenho Vou Falar Agora Infelizmente Alguns Defeitos Eles Permanecem Como Por Exemplo Os Pelos Faciais Dos Personagens E Os Cabelos São Bem Esquisitos Parecem Fios Duros Esquisitos Com Falhas Saca E Somando Isso Ao Movimento Robótico Estranho De Praticamente Todos Os Personagens A Falta De Expressão Cara A Gente Tem Aqui O Que A Gente Já Viu Em Valhalla Nesse Quesito Tá Os Bonecos Eles São Até O Momento Na Minha Opinião Unity E Origins São Os Jogos Da Franquia Com Maior Expressão Nas Cinemáticas Em Game Eu Falei Pra Vocês Em Diversos Vídeos E Repito Aqui Eu Espero Que Do Red Assassin's Creed Red Pra Frente Eles Mudem Drasticamente Essa Esse Polimento Esse Cuidado Esse Zelo Que Falta Hoje Nos Games Que Eles Produzem Saca Por Exemplo O Star Wars Outlaws Pra Mim É De Longe A Melhor Expressão Que Eu Já Vi De Um Jogo Da Ubisoft Dentro Do Game Cara Aquilo Tá Absurdo Não É A Mesma Engine Que Eles Usam Em Jogos Como Assassin's Creed Mas Cara O Sarrafo Vai Subir E Já Falei Isso Aqui Outras Vezes Eu De Verdade Torço Pra Que Do Red Pra Frente Sendo Full Nova Geração Com Engine Nova Eles Façam A Diferença Porque Aqui Até O Fim Porque Mirage É O Último Jogo Crogen Então Até O Fim Eles Levaram Essa Esse Modelo Essa Forma De Construir Os NPCs É Bem Zoadinha Infelizmente NPCs E Personagens Principais Galera Sobre A Localização Do Jogo Quem Já Viu Meus Vídeos De Preview Eu Creio Que Não Vai Se Surpreender Em Nada Porque É Basicamente A Mesma Coisa No Jogo Final Infelizmente A Minha Opinião Quanto A Esse Quesito Permanece Mas Eu Vou Agregar Algumas Coisas Aqui Que Agora Eu Percebi Jogando O Game Inteiro Finalizando Enfim A Localização Do Jogo No Geral Pessoal Infelizmente Na Minha Opinião Não É Boa Tá Me Parece Ubisoft E Eu Já Explico Por Que Eu Estou Falando Tudo Isso Tá Antes De Qualquer Coisa Me Permita Comentar Com Vocês Duas Coisas Primeiro Eu Não Sou Um Dublador Eu Não Entendo Do Negócio Como As Pessoas Que Vivem Disso Então Se Eu Disse Uma Ou Outra Besteira Aqui Me Ódio A Algum Dublador Ou Sei Lá Algum Funcionário Algum Estúdio Envolvido Nada Disso Tá Pessoal Nada Disso Eu Vou Comentar O Que Eu Senti O Que A Localização Passou Para Mim E Eu Espero Que De Alguma Forma Isso Possa Fazer Com Que Mais Pessoas Acordem E Possam Exigir Mais Também Né É Caras Eu Espero Que Estúdios Responsáveis Por Esse Tipo De Trampo Eles Tenham Mais Cuidado Entendam Que O Público Não Aceita Mais Qualquer Coisa Hoje Em Dia Né Antigamente Lá No Início De 2010 Tal Se Aparecesse Um Jogo Dublado Nossa Um Jogo Localizado Era Um Absurdo Eu Me Lembro Que Quando Eu Joguei Assassin's Creed 3 Nossa Que Tesão E Hoje É A Pior Localização Que E Hoje A Joguei Tem Localizações Espetaculares Nos Games Então Quando A Gente Vê Algo Diferente Disso A Gente Tem Que Cobrar A Gente Tem Que Falar Todos Nós Somos o objetivo final de todo esse trampo, ou seja, os consumidores. E se a gente engolir sempre tudo que vim sem falar nada, pô, cara, tá errado. A começar de mim, né? Que tô aqui com o canal falando. Se eu não falar nada, eu tô errado, né? Então, sim, eu vou falar, beleza? Bom, a começar aqui pela questão da localização dos personagens secundários, tá? Aqui tá bacana. Personagens como a Rebeca, o Fulad, o Reyhan, né? Reyhan, Derviz, Mihael, né? Cara, ficaram muito boas, de verdade. Eu gostei das vozes selecionadas pra eles, elas casam com o personagem, as entonações foram ok para o que tava pedindo. Eu, particularmente, gostei. Teve só uma hora ali numa ou outra frase do Fulad que eu achei meio esquisito o R que ele puxava no por favor e tal, mas, mano, de buenas, tá legal. Já a localização dos NPC do mundo é onde as coisas parecem começar a descambar. Ouçam essa voz aqui, ó. Cidadãos, Murtasib gostaria de lembrar a todos os comerciantes que recipientes e seus conteúdos devem ser protegidos de moscas e insetos. Vocês sabem quem são. Beleza? Agora ouçam essa voz aqui. Conseguiu encontrar Yassadik Encontrou as três páginas Show. Se você for jogar o game localizado, se prepara, porque a cada esquina que você virar, você vai ouvir essas mesmas vozes, cara, em praticamente todos os NPCs. Sério, eu não tô zoando. A primeira voz, eu não reconheci, né, o dublador direito. Me parece o Lucas Almeida, mas eu não tenho certeza, né? O segundo é o Campanile. Eu acho que é Campanile o sobrenome dele, conhecido por dublar Yufriza, né, desde sempre. E recentemente fez o Odin em Gorfóra Ragnarok. Caras, sem brincadeira, esses dois dublaram, acho que uns 15 personagens diferentes. Talvez esteja exagerando um pouco, uns 8. E detalhe, não teve nem mudança de entonação, tá ligado? Ah, no cara que fez a voz ali mais jovial, que eu acho que é o Lucas Almeida, não sei. Um ou outro personagem deu uma mudadinha ali e tal, mas o Campanile foi 100% a mesma coisa e tal. E eu posso estar errado, mas até onde eu entendo, o estúdio de localização escala um ator pra fazer todo e qualquer papel que um dublador X lá no original fez. Ou seja, vocês se lembram que no Valhalla o Gabriel Noia fez Eivor e Odin? Isso porque no áudio original os papéis também foram feitos, dublados, pelo mesmo dublador lá fora. A mesma coisa com a Xalana que dublou a Eivor e a mãe da Eivor, porque no original ambas eram também a mesma dubladora, entendeu? Ao que parece, aqui com o Mirage, a Ubi lá fora no original pegou um único ator pra fazer aí esses 8, 10 personagens do mundo. E quando o material chegou aqui pro estúdio, obviamente o estúdio teve que replicar a mesma coisa, ou seja, pegar um único dublador pra fazer a voz de todos esses papéis que um cara só fez lá fora. Não sei se a direção pode bater o pé nisso, ou mesmo se o estúdio pode mudar isso aí do cliente, não sei, mas até onde eu sei é assim. E por isso que eu digo que a Ubisoft pode ter economizado em dubladores lá fora escolhendo apenas uma pessoa pra fazer trocentas vozes e obviamente isso acaba sendo replicado no mundo inteiro em todas as outras localizações. O resultado? Todo mundo aqui ficou com a voz do Campanile e a do outro rapaz. Os guardas tem uma terceira voz pra vocês terem uma ideia todos os guardas tem essa mesma voz. Sabe? Teve cena em que eles estavam conversando entre si e parecia uma única pessoa falando com ela mesma. Pior... Cara, é bizarro, né? E pior... O guarda, tipo assim, ele tá conversando e aí quando entra a mecânica de detecção, ou seja, quando o guarda te detecta, a voz dele muda da água pro vinho, cara. Tipo, muda sim a entonação, mas muda drasticamente. Por exemplo, o Kalil aqui falando com vocês aqui, tá falando normal, se eu ficar muito puto, o máximo que pode acontecer é eu falar desse jeito aqui, ó, tá vendo? É isso. Os NPCs, os guardas, vocês vão notar que eles estão assim conversando entre si, né? Digamos, vamos lá, cara, ontem eu fui lá comprar pão e deu um problema tal, não sei o que, aí ele te detecta. Vem aqui, eu vou te pegar! Mano, tipo assim... É sério, acontece isso com quase todos os guardas. Eles estão conversando normal, tal, aí quando entra as falas de perseguição, né? que eles te notam e que eles estão atrás de você, eles engrossam a voz assim! Eu falo, mano, teve uma hora que apareceu até o Gabriel Noia fazendo Odin, tá ligado? Eu falei, caraca, será que é o Noia? Mas não deve ser, tá ligado? Então, esse tipo de coisa quebra muito, cara, quebra muito. Ainda mais quando escolhem vozes icônicas, né? Conhecidas pra fazer esses personagens de mundo, porque daí piora tudo, mano. Pra vocês terem uma ideia, no meu jogo, né? A impressão que eu tinha era que no meu Mirage, toda Bagdad tava cheio de Frisas. Sério, parecia que todo mundo era o Frisa, cara. Muito bem! Desculpa, pessoal, eu sei que muita gente não liga pra isso, não se importa, e tá tudo bem. Eu, Kalil, sou chato, eu admito, eu sou chato. Desculpa, é o tipo de coisa que me quebra, cara. Na minha próxima run, eu vou jogar no original pra ver se eu noto, né, ser o mesmo dublador lá fora fazendo a mesma voz pra vários personagens. Se é um único cara fazendo as vozes de todos os guardas, se é um único cara fazendo as vozes de todos os arautos, né, que existem ali. É, eu esqueci o nome do, 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 eu falo arauto, mas enfim, é os caras que ficam gritando na rua lá, né? É, comerciantes, é tudo igual, cara, tá, é muito estranho. Olá, muito prazer. Dá uma olhada. Mais nada? Até mais então. Bem-vindo, senhor. Por favor, dá uma olhada. Achou o que precisava? Que a paz vá com você. Cara, saca só isso aqui. Eu vou chegar, o arauto vai estar falando e do lado vai ter um outro NPC conversando. Detalhe, é a mesma voz. Olha que estranho que fica. Cuidado, um ninho de cobras tem atormentado viajantes que ultrapassam os portões da nossa cidade. E assim, se lá fora for o mesmo cara, mas esse cara estiver mudando seu timbre completo para deixar uma personalidade, um personagem totalmente diferente, isso é legal. E se aqui não replicaram isso, aí é zoado. Ó, eu me lembro que no Valhalla, né, o dublador André, né, o André Melo, ele fez dois papéis bem diferentes no Valhalla, sendo um aquele cara que fica querendo jogar com o Eivor lá no assentamento, atrás do assentamento ali e tal, e o outro era o papel de um rei, um soldado, não sei, um cara importante lá na DLC 2. Cara, eu não reconheci. Eu só fiquei sabendo depois, né, quando ele nos contou em entrevistas e tal, que era ele que fazia as duas vozes e tal, mas, tá vendo? Assim que é legal. Se aqui no Brasil não pensaram em fazer a mesma coisa, foi falha daqui, do estúdio daqui, porque se notaram que era o mesmo dublador em tudo e nem se esforçaram em fazer vozes diferentes, caricatas, sei lá, pra dar uma mudada, foi cagada interna daqui. Eu não sei qual foi o estúdio responsável por Mirage, né, a gente tem muito estúdio bom aqui, mas até onde eu sei, a Ubisoft, ela só localiza os seus games na Keywords, né, a antiga Maximal Studios e tal, e a gente já falou muito sobre esse estúdio aqui, porque praticamente eles fazem, né, todos os assassins e tal, e os caras são bons, tipo, eles são bons mesmo. Valhalla veio de lá e a localização do Valhalla pra mim é excelente por conta do trabalho que eles fizeram com os Eivors. Na minha opinião, os Eivors do Brasil ficaram muito melhor que os originais. Eu nem consigo jogar Valhalla original, porque pra mim a personalidade dos Eivors é a voz do Noia e a voz da Xalana, se encaixa muito melhor. Se foi a Keywords que fez o Mirage, eu não sei o que aconteceu. E a verdade é que a gente nunca vai saber, né? Quanto ao Bassin, o protagonista do jogo, galera, eu vou ser muito franco com vocês, eu fiquei muito feliz com a escolha que eles fizeram, né, com o dublador que eles escolheram, porque eles trouxeram de volta o mesmo dublador que fez o personagem na sua primeira aparição em Valhalla. Eu falo aí do grande Cassius Romero, né, também conhecido por papéis incríveis como o Negan do The Walking Dead, porquinho, porquinho, deixe-me entrar, Hagen de Merak Beta dos Cavaleiros do Zodíaco, não fale mentiras, Yoga, a Freya não pediria nada para um idiota como você, você está inventando só pra escapar de mim, você é uma vergonha, espera, cara, ele foi o Vega de Street Fighter Victory, No show extra de hoje, gostaríamos de convidar um desafiante, o nome dele é Kane Masters. E sim, ele foi até o Sr. Kaioshin em Dragon Ball Z. Cassius é um veterano da dublagem e de todos os seus personagens, o Bassin de Valhalla foi o ápice pra mim, porque toda aquela malevolência ao falar, passou pra mim um maluco ligeiro demais, sagasta, ligado, esperto, saca aqueles caras que eles falam, mas por trás da voz você nota que, mano, tem alguma coisa aí que esse cara tá tramando, é isso o que o Cassius conseguiu me passar com a localização do Bassin no Valhalla, né, e como mudaram o dublador lá fora, né, pro Mirage, pra quem não sabe, lá fora, o mesmo dublador que fez o Bassin no Valhalla não é o mesmo do Mirage, eles trocaram, então eu achei que também ia mudar por aqui, mas não mudaram, manteram o Cassius e eu fiquei contente pra caramba, porque o meu medo era que a voz de um suposto novo dublador ficasse extremamente diferente do personagem quando mais velho, né, e isso ao meu ver não fica legal, por exemplo, eu, Kalil, eu tenho exatamente essa mesma voz desde, sei lá, mano, meus 20 anos, agora eu tô com quase 40 e acredito que com 50, 60, não vai mudar muita coisa, então, pra mim, se mudassem, ficaria estranho do que a gente já conhece em Valhalla, então, esse é o ponto, né, outra questão que eu quero comentar aqui é sobre a direção que fizeram com o Cassius no Mirage, tá, eu notei que faltou uma sagacidade do diretor se comparado ao trabalho em Valhalla, obviamente, eu não faço ideia se o diretor dos dois jogos foi o mesmo ou não, mas eu senti que em Valhalla toda e qualquer frase que o Cassius, né, o Bassin, que o Eivor, que o Hayton, que a Fulk falava, tudo que eles falavam, casava com o que o personagem tava sentindo ou vivenciando ali, né, no quesito de entonação, tal, da voz, a maneira de falar, então, era crível, através da localização, né, tudo o que o personagem tava falando, aqui no Mirage, uma ou outra frase, eu senti que a maneira com que ela foi, né, falada, entonada, empregada, não batia exatamente com o que tava rolando, né, em alguns momentos, me pareceu forçado, conheça a Murcha, magnífica, logo, você terá uma, fulade me apresentou uma águia chamada Enkido, ele diz que temos muito em comum, e não foi um elogio, importante ressaltar que isso não é o dublador, isso é a direção, todo e qualquer dublador, ele segue o que a direção pede e aprova, né, digamos que tenhamos aí a frase mate ele, e o dublador então faça três versões dessa frase, por exemplo, mate ele, mate ele, mate ele, notaram, viram que aqui a gente tem três vezes a mesma frase, mas com entonações, sentidos diferentes, qual o diretor aprovar por achar que ficou mais semelhante ao original, é essa que vai para o jogo, se o diretor não ficar satisfeito, o dublador vai continuar fazendo até bater com o original, e aqui eu não sei, entre uma ou outra frase, eu senti que não me pareceu ser a emoção correta, a entonação, né, a forma de expressar aquilo, sei lá, quanto a Rocham, vamos lá, quanto a Rocham, o negócio ficou um pouquinho mais embaixo, né, e eu espero conseguir me expressar bem, para não magoar ninguém, principalmente a dona da voz, já que a considero como um outra dinossauro da dublagem, por tantos papéis incríveis que dublou, né, ao longo da sua brilhante jornada, quem acompanha o canal há algum tempo, sabe que a gente falou muito sobre a Rocham, na sua versão original, que é dublada pela Shurie Agdashlu, mulher dona de uma voz tão única, que dificilmente a gente iria achar alguém para localizar sua voz em outros idiomas, né, é difícil, mas não é impossível, existe quem possa. Só para você ter uma ideia, né, do que eu estou falando, essa é a voz da mulher. mentor em Assassin's Creed Mirage. Quando Ubisoft me aproximou a voz desse personagem, eu fui imediatamente seduzida por a sua forte personalidade e sua backstory. Ela é um verdadeiro guerrero que luta pela justiça e protege seus irmãos escondidos em todos os custos. Mano, é insano, é insano o tom, a vibração, o grave roco que essa mulher tem. E aqui no Brasil, a voz selecionada para fazer Rocham veio da encantadora Cecília Lemes, que sim, como eu já falei aqui, é muito conhecida por diversos papéis, tem uma carreira brilhante, mas o seu principal trabalho e motivo pelo qual é conhecida no país inteiro foi com o seriado do SBT Chaves. Cecília é a nossa eterna Chiquinha. Sim, pois é, pois é, pois é, bichinho, carlinhos, lindo, lindo, meu amor. Eu sei que vocês já entenderam o ponto aqui, né? E sim, pessoal, é uma voz que não casa com a voz da Rocham original. E eu concordo que nem sempre a localização tem como obrigação seguir a fio material original quanto ao timbre de voz. A gente já viu muita coisa diferente nesse ramo, mas convenhamos que quanto mais parecida for, mais familiaridade vai trazer para a gente que acompanha o material original há tanto tempo. Repito, nada contra a Cecília. Eu a amo por todos os papéis que dublou, mas na minha opinião, sem hate, tá, pessoal? Este não era um papel para o seu timbre de voz. Há coisas que combinam e coisas que não combinam. E está tudo bem. Por exemplo, atualmente, a própria Cecília gravou a voz da personagem Ashirá em Mortal Kombat 1, que está para sair e está incrível. Por quê? Porque combinou, né? É semelhante. Eu não sei, né, como funciona esse lance de escolha de dubladores, mas até onde eu sei, isso é feito por alguém específico dentro do estúdio, não é o diretor de dublagem, tá, galera? É outra pessoa dentro do estúdio, contratado para fazer exatamente isso. Ou seja, ele é contratado para analisar, pesquisar vozes e contratar essas pessoas para virem fazer os testes. Talvez, essa pessoa, né, aqui, responsável por miragem, não pesquisou o suficiente ou mesmo não quis sair da zona de conforto. E quando eu digo isso, é quanto a chamar pessoas que não são dubladores, mas que têm capacidade de fazer um bom trabalho. Por exemplo, galera, olha só a voz dessa mulher aqui, ó. Outra coisa interessantíssima, Divorce, é uma série da BBC também muito interessante. E eu tô assistindo também uma outra série chamada Paradise, que também é da BBC, e que é romântica, é leve, tem várias temporadas. Parece que é uma coisa interessantíssima, Divorce, é uma série da BBC também muito... Essa é a jornalista Leda Nagli, né, eu acho que é assim que fala Leda Nagli e tal. E, cara, é a pessoa ideal, perfeita pra fazer a Rocham, ao meu ver, né, tinha que ter esse timbre. O que eu acho que aconteceu aqui foi o seguinte, eles ouviram a voz da Chorier, acharam que a Rocham seria uma personagem idosa, e por isso contrataram a Cecília pra que a Rocham ela tenha ali uma voz meio que a avó da Chiquinha, tá ligado? Aquela personagem. É mais ou menos isso que a gente vê, né? É a avó da Chiquinha ali, sem aquele lance caricato, tá ligado? Como ocultos, nós devemos ser eficientes na quantidade de armas que temos. Nunca se sabe o desenrolar de uma luta. Qualquer um pode empunhar uma espada, mas como você vai usá-la? O maior problema, ao meu ver, né, foi de fato não ter seguido ou procurado uma voz semelhante. A Leda Nagli, né, que você ouviu há pouco e que pra mim seria uma excelente adição ao cast, ela não é dubladora, ao menos não que eu saiba, ela é uma jornalista. E cara, ó, eu vou dar uma opinião bem sincera aqui, tá? Os estúdios de localização, eles precisam abrir mais a mente e o seu leque ofertando trabalhos pra pessoas que nem sempre são dubladores, mas que podem fazer uma entrega de qualidade também. Eu sei que os dubladores muitas das vezes eles ficam putaço com o lance de ter o seu trabalho cedido a pessoas que não possuem os mesmos estudos que eles, tal, mas cara, num caso como esse tão específico, a Leda seria a melhor versão possível de uma Rocham brasileira. No mínimo, no mínimo, não ficaria pior que a Pete no Mortal Kombat ou Luciano Huck em Encantados ou tipo, sei lá, o Roger no Call of Duty, tá ligado? Se necessário, ofertar o trabalho pra quem tá fora do ramo com o intuito de uma entrega mais próxima do material original, eu sou super a favor. E eu repito, Cecília, se você estiver vendo isso, saiba que isso não tem nada a ver com a qualidade da entrega que você fez e você faz, porque eu sei que assim como em qualquer outro trabalho que você já emprestou a sua voz, aqui você também entregou tudo que pôde e o melhor sempre e não ficou ruim. A localização, ela não ficou ruim. O nosso lance, a nossa ressalva é quanto ao timbre de voz, só isso, não qualidade da localização, tá? Dito isso, pessoal, quem não está apegado à voz da Churier, quem não está esperando que seja igual e tal, sem dúvida alguma durante o gameplay você vai se acostumar com a localização da Rocham, porque independente do tom de voz, como eu acabei de falar, foi uma localização bem feita e isso eu não posso negar. E pra finalizar nessa questão de localização, que certeza, mano, quando eu for em algum evento, os dubladores vão me catar de paulada lá, se eu não terminar logo. Bom, a questão, galera, dos nomes ditos de formas diferentes, sabe? Isso também não ficou legal. Por exemplo, ora o personagem mete um Enkidu, ora ele chama a ave de Enkidu e ora Enkidu. Cara, sinceramente, eu não sei como chamar a ave do bassin. O jogo não me ensinou a pronunciar corretamente. Esses detalhes são coisas que, na minha opinião, cabem ao diretor responsável orientar o dublador. Olha, toda vez que você usar essa palavra, você deve pronunciar ela assim, assado, bonitinho, porque daí no jogo inteirinho se pronuncia de uma única forma e você, jogador, entende, aprende a falar aquilo do jeito certo. Enkidu, Enkidu ou Enkidu, eu não sei qual o nome da ave, qual a maneira correta de pronunciar, mas eu parei, senão eu vou apanhar, parei. O jogo tem modo foto e embora isso fosse quase que certo, tendo em vista que os últimos três também tiveram, eu fico feliz em poder confirmar isso. O jogo que não tem modo foto, eu fico muito cabreiro e aqui eu fiquei felizão. Os comandos, eles são exatamente os mesmos dos últimos jogos, L3 mais R3, e as opções se abrem para que o jogador possa escolher a melhor posição da câmera, ajustar o foco, inserir ou não algum filtro, saturação, vinheta e outras coisinhas. O modo foto de Assassin's Creed, para mim, é o mais prático de usar até hoje, mas está longe, muito longe de ser um dos melhores. Ele simplesmente faz o seu papel, entrega fotos para registro, thumbnail e é isso. Spider-Man, Horizon, continua sendo os meus favoritos pela quantidade absurda de recursos, mas não vem ao caso. O modo foto está aí, dá para usar e eu tenho certeza que eu vou me beneficiar muito disso, assim como foi nos outros jogos. A trilha sonora desse jogo é uma ignorância em qualidade de tão boa. Sério, galera, as poucas músicas que eu ouvi realmente foram feitas para te jogar para dentro do game. São músicas que usam bastante instrumentos considerados como pilares da música árabe, pelo menos em todas as orquestras de música árabe. A gente sempre vê ali o violino, alguns bagulho de bater e pá. Eu acho muito legal, como é que fala, mano? O negócio de chacoalhar lá, esqueci o nome, enfim. tá tudo aí. As vozes, fora a questão de vozes que foi muito bem selecionadas para as partes vocais que a gente vê lá. Cara, tá muito lindo, tá muito lindo. A trilha sonora foi desenhada pelo compositor Brandon Angelides, eu acho que é assim que fala, que junto da orquestra árabe de Nova York fizeram um arraso. contaram ainda com vozes inacreditáveis de Emel. E Laid Siddiq. Cara, sério, esse canto que o Siddiq fez há pouco lembra muito os cantos que eu ouvi durante toda a minha passagem por Bagdá chamando os fiéis para as mesquitas para orar. Cara, é uma atmosfera muito única e muito disso se dá sim a trilha sonora e a sonorização num todo desse game. Eles estão de parabéns. Eu tenho certeza que quando você entrar ali em Bagdá, quando você entrar no menu do jogo, quando passar alguma cutscene no game sempre tem uma trilha sonora no fundo, você vai gostar. Se você curte esse lance de Oriente Médio e tal, você vai se sentir muito em casa aqui quanto a trilha sonora. Sobre bugs, sim, eu tive bugs no jogo e foram coisas como o botão de interação não aparecia para eu falar com um NPC ou dar comandos para continuar a missão. Eu tive problemas com stutterings que rolaram só ali naquele grande mercadão que a gente viu em vários trailers. o jogo tem pop-ins, que são aqueles elementos do cenário que vão aparecendo do nada na sua frente. Eu tive problemas também com repetição de diálogos onde por duas vezes durante o meu gameplay eu estava em lugares onde a missão pedia para eu ficar escutando os NPCs e na hora que eu ficava escutando o meu boneco ficava travado no lugar onde ele estava camuflado e os NPCs da conversa ficavam repetindo infinitamente o diálogo que eles tinham. E é isso. eu já tive a gente já teve na verdade uma atualização do jogo ontem provavelmente a atualização de Day One e vocês já vão estar com essa atualização e eu não joguei tanto mais para saber se foi corrigido essas questões mas eu peço para vocês que forem jogar a partir de hoje e tal que caso peguem bugs relatem aqui para mim junto da versão do jogo e da plataforma também para a gente até ver como é que o jogo está performando em outras plataformas e tudo mais isso é bem interessante mas isento de bugs não o jogo não está galera como vocês viram quem ainda não dormiu desculpem pela análise enorme mas realmente eu precisava falar tudo o que eu falei aqui e tem coisas ainda a falar só que eu não vou colocar porque vai ficar gigante isso aqui mais do que já está mas como vocês viram o jogo ele é uma delícia eu adorei me diverti bastante mas nem tudo são flores ele tem seus pontos altos e seus pontos baixos no qual eu acredito você já ter até definido se é ou se não é um jogo para você nesse momento mas como eu sempre dou a minha opinião também ao término dos vídeos eu preciso responder se o jogo vale ou não vale o seu tempo mediante a experiência que eu tive certo? antes de qualquer coisa opiniões mudam e daqui a alguns anos eu posso até estar vendo esse jogo pode acontecer eu estou vendo esse jogo até de uma forma diferente mas por hora sendo o mais limpo possível aqui com vocês nós temos duas questões a se colocar na balança para definir se é ou não é um game para você se vale ou não vale a pena para quem esse jogo vale a pena vale demais para quem está buscando jogar algo atual no sentimento dos primeiros games da saga e não se prende ao parkour do Unity nem nas animações do Valhalla tá ligado? sim é isso mesmo curto e grosso é isso você não é daqueles que estão extremamente preocupados ou incomodados com jogar um game tendo os mesmos assets do RPG e gostou ou mesmo aceita o parkour do jogo então sim esse jogo vale a pena para você porque você vai se divertir horrores como viu na nossa análise você tem aqui um game moldado a essência da franquia ele tem seus pontos altos seus pontos baixos como eu falei e já tem um vídeo gravado exatamente onde eu comento o que ele mais acerta onde ele mais erra e logo logo eu vou postar mas eu acredito que com essa análise você já viu tudo você prestou atenção você viu já entendeu onde o jogo peca e onde o jogo acerta então é isso de tudo que eu falei aqui nada é um fator determinante para te impedir de jogar cara se for o caso vai sem medo então vai sem medo que você vai se divertir para quem esse jogo não serve ele não serve para quem ainda está esperando inovações ele não serve para quem mesmo depois de tudo que foi explicado aqui está esperando o parkour desenhado do Unity ele não serve para quem só enxerga o foco assassino na frente mesmo sendo completamente opcional e substituível pelas ferramentas do personagem ele não serve para quem está esperando um jogo full nova geração ele não serve para quem queria que fosse um jogo full RPG ou full antigo porque ele é uma mistura de ambos como eu falei e ele não é para quem está esperando 100 horas de gameplay se você se enquadra aqui não entenda isso como uma crítica não eu estou te esclarecendo esse jogo ele não é para você e adivinha está tudo bem está tudo bem não vai ser todos os jogos que vai cair na graça do seu gosto não vai ser todas as músicas que você vai curtir ou vir nem toda a comida que você vai adorar comer cada um tem seu gosto tem suas preferências pessoais suas opiniões e está tudo bem o que eu indico para quem ainda não se decidiu é o que eu já falei algumas vezes aqui no canal não fica só no gameplay de influenciadores ou análises caso você tenha um Xbox ou um PC vá tirar suas próprias conclusões sem precisar gastar o preço cheio do jogo hoje como eu falei lá no comecinho existe o Ubisoft Plus que com 50 60 reais você assina e tem acesso não só ao Mirage mas a todos os games da empresa no lançamento na sua versão mais parruda assina testa o game joga o quanto quiser termina ele limpe o mapa faça tudo se você gostar né e se realmente você curtir compra o jogo para ter na sua biblioteca caso não mano você nem precisa continuar com a sua assinatura cancela e já era pelo menos você jogou entendeu como ele é com as suas próprias mãos o que é importante e obteve sua própria opinião após ter conhecido o game de todas as formas fim é isso infelizmente até o momento a gente não tem o Ubisoft Plus no Playstation mas eu espero que assim como praticamente todos os assassins estão lá disponíveis via Plus que o Mirage tenha o mesmo fim muito em breve para que ainda outras pessoas possam curtir o que eu espero de verdade mesmo seja agora ou mais tarde comprando ou por assinatura é que muitas e muitas pessoas possam jogar e gostar eu espero que vocês gostem porque do fundo do meu coração galera eu torço para que a Ubisoft perceba que isso aqui sim é Assassin's Creed e que continue a moldar os próximos games nos pilares centrais da franquia e não tá não no RPG de fantasia que chegou lá com Odyssey e tal Valhalla e caras eu sei que quem curte muitos jogos atuais me criticam demais quando eu falo sobre isso mas é isso cara Assassin's Creed ele não foi forjado em um RPG de fantasia ele é um jogo de ação e aventura com furtividade e eu não tenho nada contra o RPG propriamente dito tá é mais sobre as firulas mesmo as fantasias um mundo exageradamente aberto e vazio é esse tipo de coisa então por isso que eu estou muito feliz com esse estilo compacto aqui tá e tá tudo bem se você não concorda se você está contra isso que eu estou falando tá tudo bem gostos preferências é isso né e antes que eu apanhe vamos para os últimos pitacos sobre Mirage no meu caso Kalil vale muito a pena tá joguei por 5 anos jogos onde nem o protagonista era um assassino e com histórias que não tinham né como objetivo a irmandade o cerne do negócio todo então só por isso já valeu a pena demais pra mim eu me senti jogando um Assassin's Creed outra vez e vou indicar pro maior número de pessoas que eu puder tá é isso como sempre eu comento aqui e hoje não vai ser diferente veja também outras análises na internet colete informações e que elas ajudem na sua decisão todavia repito a opinião final depois de testar é sempre a sua própria e eu tô ansioso pra saber o que vocês acharam dessa análise gigantesca meu Deus através dos comentários tá se você chegou até aqui coloca aí hashtag não dormir que essa análise ela é passiva de fazer a galera dormir é muita coisa né comenta aí o que você curtiu o que você não curtiu se você concorda com tudo discorda de tudo desde que você seja educado e respeitoso em se expressar os comentários do canal vão estar sempre abertos pra você tá abra o seu coração pra gente aqui muito obrigado por tudo beijo no coração a todos até a próxima e mais uma vez desculpem o tamanho da análise é nóis e aí e aí e aí Vamos lá.